Mano, hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do Mono Benedetta louco, que tava dando IK com uma skill só. O canal dele é esse aqui, tá rapaziada? StormML é um canal recente, tem só 300 inscritos. Mas o vídeo é de 8 dias atrás e já conta com mais de 26 mil visualizações, cara. WTF The Mage, essa Benedetta, melhor com um hit build de 2024, é broken. Vamos ver isso aqui, mano. Build e emblema, let's go. Oh man, caralho. Caralho, cara. O maluco tava dando IK ali com uma skill, véi. Nossa, a gente tirou do baú, hein, essa musca aí. É a Benedetta side de petrificar, né. Vamos ver isso aí, mano. One hit? Eu não sei. Ele fica fazendo isso, velho. Cara, jogar de brinde é um saco de ficar segurando essa passiva dele aí. Não dá, você não troca, não. Não troca, não. O Dart é muito roubado no early game. Talvez com a 2, se ela acertar a 2 bem dada ali, num jogo de corpo do Dart. Talvez ela consiga fazer uma play. Ela vai fazer perfurador, hein. Poxa, ela não vai virar nele? Era a Kill ali, não era não? O petrificarzinho? Ô, louco. Jurava que era a Kill com o petrificar. Ok. Os dois full HP de novo. De novo e caiu no mesmo stunzinho dela, velho. No mesmo papinho, na mesma ladainha. E é um alfa... Nice, é, eles jogaram juntinho. Agora o cara nem clicou. Jogou level 4, hein. Benita level 4 é o capeta, né, velho? Fica fazendo prox. Talvez contra um Dart ela não conseguia ter tanta liberdade, né. Não sei. Ih, errou o time. Esse, esse time do Hally é chato pra caralho. Difícil de acertar. Ali ela vai decultar na Wave, eu acho. Não? Dash vai bater F. Nice, ajudou pra caramba, hein. É, o early game não vai ser tão favorável pra ela quanto o Dart. O Dart pega muito. Mas já já ela encaixa as gameplay aí, eu acho. Ela precisa fechar, acho que, mais uns dois itens aí. Pra ela começar a assolar o Dart, petrificar e tudo mais. Mesmo assim ainda é difícil, porque, mano, o Dart ele é muito imoral, velho. O Dart ele é muito imoral. Ainda mais se ele fizer off-tank, velho. Pode ser o caso. Aí fudeu. Fechou perfurador, hein. Hummm. Oh! Vocês viram o sacrifício que ela teve pra matar o Dart, cara? É isso porque ele errou a ult. É bizarro, mano. O boneco é muito imoral, velho. Ela teve que fazer vários parados na willy pra matar o cara. Usar petrificar, desviar, acertar dash. O Dart só tava clicando nos botão. Isso é louco, mano. É. Hummm, quase. Top farm nem vi. Pô, essas musiquinhas dão uma nostalgia, né, velho. Nossa. De novo errou o time. Errou. É difícil ter esse time da ult do Harley, eu confesso também. Eu também erro bastante. Quando eu pego o personagem que dá auto-imune, assim. Perdeu a torre, hein. Ah, mas aí nem teve o que ela fazer, né. Eita, ela vai esperar, hein. Nossa. Porque ela não petrificou o cara. Ah, tá sem ult também, não ia matar, não. Porque ela dava de ult. Que ali era petrificar o ult-killzinha. Quando a Benete lançou, mano, eu lembro que eu rushei. Acho que sim, partidas com ela rapidão, mano. Depois que eu desanimei. Ela cansa muito o dedo, velho. Ficar segurando esse ataque básico aí. Afunda a tela do celular, cê é louco. Boa. Fechou sete mares. Eu acho que agora ela já começa a dar um bate legal no Dart, velho. Mas não vai dar um unhit ninguém. É foda, não tem como desviar, né, velho. Tomou o circulozinho, já era. Acho que no cubané que desvia ali é um Ling com a ult, um Julian com a 2, bufada. Oh, o maluquinho aí. Pegou aí no XP. Oh, mas o Harley tá gancando XP, né, velho. Nossa, ela jogou bem, mano. Mas o Dart saiu por um pedacinho da ult, cara. Ela teria matado os dois, mano. Jogou muito, velho. Nice. Mano, tem três malucos no bote, mano. Os caras tá acampando a Benedetta, velho. What the fuck? A Lezzy tá com uma maçã lá em cima lá, porque os caras tá acampando a Melissa, né. Tá só o Bader que tá tentando segurar. Ele não tá conseguindo, tá dando conta. Loucura, velho. Nossa, esse é brabo também. Pam, 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 pam. Eu tô confuso aqui. I don't know which one. Não virou nele. Ela tá bem cautelosa, né. Dá pra ver que ela não tá se jogando na TF igual louca. Quero ver o late game se ela vai dar IK mesmo nos caras. O late game que importa, velho. O que importa é o importante, né. Amassou. Amassou. E a Perforadora é boa na Benedetta, né, mano. Estaca bem. Isso aí quando a galera tá saindo um pouquinho a vida da Ultimate dela. Aí bota pra atorar. Hum. Nossa. Aí foi azar demais. A Melissa cancelou o late dela, velho. Meu Deus, que flash ridículo da Lesley. Nossa, e ela perdeu o boot dela todinho, né, mano. Eu acho que ela deve ter feito umas procs aí. Esse gamer. Nossa, nice. No limite. No limite da ult do maluco. Aí já era, né, fio. Mas, 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 mas olha o dano, olha o dano que esse desgraçado dá, mano. Em duas skills, velho. É absurdo, mano. Quase que ele leva, velho. E ela já tá com três itens já. Ela vai fazer agora a rugido? Cara, tá muito forte. Não, e olha que ela nem tá tão fidada, cara. Se eu acho que ela tivesse, tipo, com uns 2k de farm a mais que a galera de lá. Mano, era um IK mais fácil ainda, mano, que ela ia dar. Não, e olha que ela ia dar. Não, e olha que ela ia fazer. Não, e olha que ela ia dar. Não, e olha que ela ia dar. É. Eu acho que ela ia dar. Descobre o meu Senhor! Mesmo quando você se a gente vai dar. Não se esqueça de pensar. Sim. Zero Lord, nice 7 barra 1 O 7 e 1 é inevitável, né Em qualquer lugar Não tem gol Nossa Sumiu Pior que ela deu um dash e a 1 E matou, velho É bizarro É bizarro porque ela nem ultou, velho Se fosse a ult É que nem o Dart com a 2, mano O Dart ele dá a 2 ataque básico e ele mata, velho Não precisa nem ultar, mano É muito errado isso Isso é louco Nossa Sumiu com o Dart, mano E o Dash tank, hein, mano Sumiu Pô, gostei, hein, mano Dá até a vontade de jogar de Benedetta agora Ela é bem... Bem estratégica, velho Pô, enfidadinha assim Bom demais E é difícil E é difícil ver Benedetta hoje em dia na Sankers, né, mano Bem difícil Um... Quase. Acho que uma ultzinha com petrificat é dado bom ali, não? Agora é lordzinho, não? Lordzinho e Didi, ou T3. É lord de 12, já. Dá pra levar as T3 tudo ali. Pra eles jogarem certinho. E a Benedetta, mano, se ela botar o ult dela ali na wave, na cena, ela limpa todos os minions de todas as lanes. Ai! Não soube usar o timing de novo, cara. Tem que treinar isso aí, hein, cara. Pô, podia ter ultado, né? Era mais fácil. Bicho de desespero. Bicho de desespero. Nossa, passou só o desse, velho. Sumiu. Vambora. Vambora. 11 barra 2. 33 e 17. O jogo tá pegado. Tá pegado. E aí, e aí E aí e aí Ah, tá sem petrificar Mas deu bom, deu bom, deu bom Ah, esse é de petrificar, tinha matado os dois Caralho, quase morreu E mação do caceta, velho Tô pulando porque ela fica parada na moita ali, mocota, velho Ó o Dartfleet limpando lá no avançado, safado Vai buscar, hein Pô, mano, ele tem mais um jogo boa Porque se é outro cara jogando de Benedita Vê que tá forte assim, mano O cara ia despirocar, o cara ia começar Ia começar a avançar que nem louco pra matar a galera Porque tá forte, eu sou um exemplo disso Eu não estaria cauteloso assim não, 12 barra 2 Mas estaria lá na frente lá Falando, vem, vem o 5 Pode dar no chat, pode vir o 5 É, a cota aí era ele vender esse... Eu acho que era melhor ele vender... Caralho, mano Vender a perfurador Vou fazer imortal Acabou Enfim, acabou, rapaziada Bom, esse foi o top... O top não, mano, Benedita Espero que você gostasse Se gostou, likezão Vou ficando por aqui Fezinha aí Falou